Videogames e acessórios além de produtos geeks com o melhor preço é na Play Shop Games, links na descrição. É praticamente certo de que uma nova e empolgante geração de consoles está chegando, mas do que adianta né galera, se tiver novos consoles e não tiver jogos interessantes pra gente jogar né. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli e no vídeo de hoje galera, a gente vai ficar por dentro da primeira parte dos 30 jogos mais esperados da próxima geração de consoles. Vídeos cujos serão em 3 episódios e que sem dúvidas vão deixar a gente naquele hype. Então vem comigo, porque o vídeo só começou e tá recheado de jogo muito da hora. Pra começar é hora de falar de um dos jogos mais incríveis entre os gamers, o tão aclamado Horizon, que por sinal agora se chama Forbidden West. Se a sua dúvida é se esse jogo vai ser a continuação de Zero Dawn, sim, ele vai ser a continuação. Esse RPG que acontece no século 31 vai continuar com as aventuras de Elói, mas dessa vez ela vai viajar pro oeste em busca de descobrir quem que enviou um sinal que ativou o Ares. A parte ruim disso é que Horizon Forbidden West não vai chegar no Playstation 4, tá galera? Sendo produzido totalmente pra ter alto desempenho no Playstation 5, como afirmou a Guerrilla Games. Em seguida a gente continua com os mistérios nórdicos sobre a busca incessante da Senua em tentar salvar o seu grande amor e principalmente confrontar os seus momentos de psicose insanos. Hellblade Senua Saga promete continuar no mundo nórdico e é um game que será lançado somente pra PC e Xbox Series X. Originalmente lançado em dezembro de 2009, digamos que Demon's Souls seria o precursor da série Dark Souls. Assim como os títulos que se seguiram, o jogo é conhecido pela sua mistura de combate metódico e uma dificuldade implacável. E durante o anúncio dos jogos do Playstation 5, a Sony também confirmou que o game chegaria exclusivamente no próximo console da Sony. Poucos detalhes foram confirmados, mas a gente percebe uma atualização gráfica interessante e um novo modo chamado Fraturado. Além disso, o jogador vai poder escolher no jogo a opção de jogar com os gráficos fiéis de antigamente ou focar na taxa de quadros atuais que o Playstation 5 vai oferecer. Retornando à lendária aventura de Halo, Master Chief chegará juntamente com o novo console da Microsoft também, tá galera? E pra salvar a humanidade em Halo Infinite, Master Chief parece ter ganhado uma nova aparência que, por sinal, foi inspirada na história da série, principalmente se tratando do capacete em particular, que parece com a armadura do Halo original. O game vai seguir os acontecimentos de Halo 5 e será lançado pra Xbox Series X e PC no final de 2020 também. Outro jogo que tá sumido faz um bom tempo, mas deu as caras com promessa de sair no Playstation 5, é Gran Turismo 7, galera. E, apesar de não definirem nenhuma data sobre o lançamento do game no Playstation 5, Gran Turismo 7 promete explorar bastante os recursos no novo console com a disponibilidade de 8K, suporte ao VR 2.0 e circuitos originais, além de muitas outras novidades que, com o decorrer dos dias, eu vou publicar pra vocês em breve. Uma fusão totalmente nova e rápida no gênero FPS e traz uma combinação de grandes variedades de habilidades e ataques sensacionais, galera. Jogado em primeira pessoa, Brief Memory Infinity se passa em uma metrópole futurista no ano de 2036, onde um fenômeno estranho que tá acontecendo e os cientistas não conseguem explicar tal situação. Então, uma organização envia agentes pra várias regiões pra investigar esse fenômeno, que, por sinal, você faz parte de um desses agentes. Tem muita gente que pensa que Brief Memory é exclusivo do novo Xbox, viu, galera? Mas não. O game terá conteúdo exclusivo na plataforma, mas promete também chegar no Playstation 5 e no PC. O próximo jogo é um RPG de ação que parece ser bastante focado em saques e combates de corpo a corpo, tá, galera? Além disso, Godfall será jogado em terceira pessoa e, pelo que parece, ele vai ser executado inteiramente em tempo real. E apesar da Counterplay ser um estúdio novo, fique sabendo que esse estúdio é formado por 75 pessoas, onde, por sinal, são pessoas responsáveis por projetos como God of War, Horizon Zero Dawn, Diablo 3, Destiny 2 e muito mais. Godfall chegará no final do ano juntamente com o Playstation 5 e também no PC. Um novo jogo desenvolvido pela Housemarque que também me chamou muito a atenção e tá chegando na próxima geração, galera, é Returnal. O game se trata de uma ficção científica hardcore onde você precisa sobreviver, mas provavelmente você vai morrer e a cada vez que você morrer, tudo vai mudando nesse planeta alienígena incrivelmente assustador. Esse jogo de tiro em terceira pessoa foi bastante citado, principalmente na questão do novo sistema de áudio 3D do Playstation 5, onde promete oferecer uma imersão absurda ao navegar por esse mundo alienígena hostil. Returnal será um jogo totalmente exclusivo para PS5 e provavelmente chegará em 2021. Sim, jovens, Myra Morales está chegando no Playstation 5 também em uma nova aventura do Homem-Aranha. E apesar de inicialmente ser um tanto quanto confuso, não, galera, esse jogo não é uma continuidade do Marvel Spider-Man do Playstation 4, tá? Myra Morales é totalmente independente. E apesar da gente não saber muitas coisas sobre o game, em breve eu vou tentar compartilhar com vocês algo mais detalhado sobre esse incrível exclusivo que também está previsto para chegar no Playstation 5. Agora é o seu turno. Vá ser um herói, Myra Morales. Ok, vamos fazer isso. Pra finalizar, o próximo game da lista se trata de um jogo que também chamou muito a minha atenção no evento do Playstation 5, galera. Pragmata é o mais novo e bizarro jogo anunciado pela Capcom, onde, por sinal, a gente viu uma semelhança gigante com Death Stranding na sua questão atmosférica. E apesar da gente não saber muito, eu percebi que no trailer a gente se depara com um homem em um traje espacial repleto de dispositivos tecnológicos. E conforme esse homem explora um ambiente que se parece bastante com a Times Square de Nova York, uma garotinha é rastreada pelo seu scanner, onde ela está acompanhada de um gato robótico sinistro. E logo depois de acontecimentos intensos, a garotinha pergunta o que é a Terra. E o homem então responde que é a liberdade, a nossa liberdade. Então é isso, jovens. Lembrando que o vídeo vai continuar amanhã aqui no canal, na sua segunda parte, onde a gente vai conhecer mais 10 jogos incríveis que são os mais esperados para a próxima geração de consoles, beleza? Então se você quiser ficar antenado sobre todas essas listas, já se inscreve e, principalmente, ativa o sininho para você não perder nada, sem esquecer, é claro, daquele likezão grandioso que ajuda muito o crescimento do canal, caso você gostou do vídeo. Um grande abraço, tudo de bom sempre, e até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho